Queria fazer um book de um modelo pra iniciar minha carreira. Ah, se for só pra tirar alguns fotinhos, a gente faz isso fácil. Pra ser top de verdade, tem que caprichar na pose e no carão. Nessa terça, uma da tarde... Eu acho que as fotos ficaram perfeitas. Não é, Pri? Vivi acabou entrando pro grupo das tops. Eu sou muito do mundo da minha cara. E aí, top brega? Dá essa aqui. Só que não do jeito que esperava. Chiquititas! Chiquititas!